A comissão viva! Olha aí! Olá, meus amigos! Nós estamos entregando hoje o nono restaurante popular do nosso governo. É o nosso prato cheio, aqui no município de Maués. E eu não vou sossegar enquanto não tiver um restaurante popular do governo do Estado em cada município interior desse Estado. Esse governo é o trabalho que fala pela gente. Bora, moçada!